Toda história tem um fim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quatro vezes mais emocionante! Quatro vezes mais aventuras! Quem são esses coalinas? Eu não sou daqui! Vamos embora! Vamos embora! Quatro vezes mais doidos! Moleque Pé Doido 4! Morreu Maria Preá! Olha meu povo! Aqui é o repórter polícia de Caxias! O king! Eu não posso esperar para ver a Ilha de São Luís nas profundezas do Atlântico! Levantem das sombras, cavaleiros de Cristo! De Guardiãs! De Lutas! De Lutas!